Olá! Me gostaria de agradecer a todos meus amigos de Peru que estão aceitando meus vídeos. Pronto, eu vou fazer meus vídeos também no espanhol. Agora eu vou me seguir em português, já? Eu fiz essa entrada em espanhol para agradecer aos meus amigos que estão assistindo lá no Peru. Antes de tudo, não vamos nos atentar em uma fórmula. Podemos aplicar então os acordes diminutos sempre antes dos acordes menores, que são os intervalos de terceiro e de sexto graus. Por exemplo, se tomarmos o campo harmônico de Dó maior e aplicarmos os acordes do primeiro grau de intervalo, por exemplo, que é o Dó, e depois tocarmos o quarto grau, que é o Fá maior, ainda teremos liberdade para tocar o segundo grau, que é o Ré menor. E aí, neste ponto, nós podemos usar o acorde de Ré sustenido diminuto para preparar para o terceiro grau, que é o Mi menor. Podemos fazer o mesmo quando entramos no quinto grau, que é o Fá maior. E vamos tocar em seguida o Lá menor, que é o sexto grau. Então, fica bem bacana você colocar antes do terceiro e antes do sexto grau. Vamos ver na prática como fica isso? Bom, o exemplo é bem básico. Eu vou tocar o Dó maior, que é o primeiro grau. Em seguida, toco o Fá maior. Agora, eu vou tocar o Ré menor. E neste ponto, entre o Ré menor e o Mi menor, dá para tocar o Ré sustenido diminuto, que fica entre o segundo e o terceiro grau. Dá para sentir que houve uma tensão. E quem está ouvindo este acorde, pede por uma resolução. Então, observe sempre quando o acorde de menores representa o terceiro e o sexto grau. Então, antes deles, você pode tocar um acorde diminuto. Neste caso aqui, eu estou tocando o Ré menor. Eu posso fazer também o Sol. O Sol sustenido diminuto. E o Am. E aí, aprendeu a aplicar os aquares diminutos? Me conte aqui as suas experiências, as suas dificuldades. Me deixe um comentário aqui. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo. É só clicar no joinha. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E favorite o vídeo. Na próxima aula, eu vou ensinar com o dedilhado. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal para você ficar por dentro dessas videoaulas. Eu vou deixar aqui para você este vídeo que vai te ajudar nos estudos de graus e intervalos. E vou aproveitar para te deixar este vídeo aqui também, que é um vídeo onde eu estou explicando como você pode ajudar a minha filha a dançar. primeiro o espetáculo dela. Como não temos dinheiro para bancar tudo, nós fizemos uma campanha no Catarse para financiar. E a gente está oferecendo várias recompensas legais. Então, assiste lá o vídeo, curte e compartilha. Até a próxima videoaula. Falou, tchau.